Hoje é a nossa última aula de UPA, nossa última aula de curso de hebraico. Amanhã a gente vai fazer o último teste, a última prova. A gente passa nesse curso por três avaliações. Uma avaliação escrita, a primeira avaliação. Depois uma avaliação oral, uma prova de conversação. E por último, que é essa prova que a gente vai fazer amanhã, é a prova final. Hoje está sendo o nosso último dia de contato com a nossa professora. Amanhã na prova não é ela que vai aplicar a prova para a gente. E eu vou mostrar um pouquinho para você o caminho até o curso de hebraico, até o UPA. E um pouquinho do que a gente fez para a professora. Assim como a gente, ela também é merecedora. Porque foi um desafio para ela. Na classe você tinha oito países diferentes. Tinha muita gente de tudo que é campo. Você imagina para uma professora nascida em Israel, dar aula para venezuelanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, russos, ucranianos, mexicanos. E tem uma pessoa do Azerbaijão. Foi um desafio tanto para ela quanto para a gente. E o que ela fez foi um verdadeiro milagre. Muita gente que está ali, muita gente que estudou com a gente, nunca tinha tido contato profundo com o hebraico. Nós, por exemplo, tivemos contato com o alfabeto, fizemos um curso básico no Brasil, mas não deu nem 5% da base que essa professora conseguiu dar para a gente em cinco meses. Esse curso de hebraico começou em outubro, assim que chegamos aqui em Israel. Na verdade, a gente chegou em agosto. Setembro é o fim do ano aqui em Israel. Então, tinham muitas festas durante o mês. E a gente teve só cinco dias de aula. E esse é um curso de 500 horas. Então, as 500 horas completam agora em fevereiro de 2019. Então, de outubro a fevereiro, foram cinco dias por semana, durante cinco horas por dia. Hebraico, 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 hebraico. Ela puxando pela gente. E ela fez um verdadeiro milagre. Pessoas que não falavam nada de hebraico, hoje conseguem uma conversação básica, uma conversação mínima que seja, mas já entendem alguma coisa do que ouvem, já conseguem manter uma conversa. E isso é fantástico. Então, a gente resolveu se reunir e fazer uma surpresa para ela. E eu vou mostrar agora a reação dela e a nossa festinha que a gente vai fazer do fim do ano. Beleza? Vamos embora lá. Eu não consegui fazer você pegar a ropa Despite my invitações Every smile a spell of hope I've been waiting for so long I have feelings for you Tell me again how this works I'm in love but it hurts Hearts can be broken but this is absurd I'm getting crushed by the weight of your words Tell me again what you feel I can't believe this is real Hearts can be broken but this is absurd I'm getting crushed by the weight of your words I am fragile I am fragile You are strong This is hard to process I have been empty for so long You fill me up with every word And I have feelings for you You say Out of the blue Out of the blue Out of the blue Tell me again how this works I'm in love but it hurts Hearts can be broken but this is absurd I'm getting crushed by the weight of your words Tell me again what you feel Then I am sharing I can't believe this is real Hearts can be broken but this is absurd I'm getting crushed by the weight of your words We were linked, and we said ... ? Bye Bye Vence Bye 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 O que é isso? Obrigada, Ariela. 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 Obrigada, Ariela.